Vem aí o limão com a meixa Aguente povo Agora que é, agora que é Bem, estou eu aqui na praia, praia da Vitória Cidade, uma das cidades das duas da nossa ilha terceira Aqui também em princípios de agosto Faz-se aqui uma bonita festa, grandiosa festa Digamos que são as São Joaninas da Praia da Vitória E aqui também há muitos concertos, muitos artistas Eu gostava de fazer aqui No palco principal era um grande espetáculo Na Dream Zone gostava Então o pessoal daqui, o pessoal daqui das nossas ilhas Os governantes têm que apostar no nosso pessoal de cá Para aqueles que tiverem ousadia e condições E que quiserem mostrar espetáculo Apostar nas pessoas de cá E eu estou preparado física e mentalmente Para fazer um grande show na Dream Zone, na praia Aqui para as suas festas Eu até, se me derem as condições que eu pedir E para organizar o espetáculo que eu quero organizar Eu até posso dizer que será talvez dos espetáculos que vão marcar aqui as festas da praia Mas é sem problema nenhum, não tem problema nenhum com isso Preciso é que me deem as condições que eu pedir Para fazer um grande espetáculo na Dream Zone E não podemos ter complexos de inferioridade E temos que fazer E temos que apostar aqui no nosso pessoal das nossas ilhas Aqueles que tiverem condições E que queiram fazer E que queiram avançar E que tiverem condições para o fazer Ok? Eu já comi limão Eu já comi ameixa Só não te como a ti Porque a menina não deixa Como é que vocês Como é que vocês Ah, estão? Olha aí, digam olá 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 Eu estava aqui a dizer que Agora quando for para as festas do ano que vem aqui na praia Eu quero fazer um grande show na Dream Zone Vocês vão me apoiar? Claro, claro Para a gente fazer a cama Sempre em ação, é ou não é? Sempre Ok Tchau Tchau Ai, menina Como podem ver Já tenho aqui Apoiantes para a Dream Zone Para a Dream Zone Isso é assim Gente Eu aposto que se fizer aqui um concerto na Dream Zone Da forma que eu quero Milhares e milhares de pessoas Hoje vão estar presentes Entre eles Muitos, muitos imigrantes também Para ser o grande show O grande show das festas Não tenham dúvidas Precisa que eu tenha as condições Que eu pedir E a forma como eu vou dizer Para fazer o show O show E não problem Para ganhar um arroz Se não, isso está mal Está mal Um gajo queira trabalhar Sempre uma coisinha para ganhar Não é? Sim Porque há muita falta aí de trabalhadores Ninguém quer trabalhar Pois, é o problema Arranja-os naquerem Não querem Mas aquele que quiser trabalhar Sempre vai ganhar da sua vida E fazendo a sua vida honestamente E tendo as suas coisinhas Que é assim mesmo Tem que soltoar Tem que soltoar Tem que soltoar O que é a tua vida até agora? A minha é cortar relvas Sempre a cortar Foi sempre Desde ruim A cortar relvas Sempre a cortar relvas Faz jardins Faz tudo E há muita relva Sempre para cortuar Não é? E tem bezerro também Ah, também tens uns bezerro Gato seco Gato seco E goste disso Pronto Ah, mas E olha E um gajo vai se entretendo O dia vai passando melhor Um gajo que estiver aí sentado A olhar para o dia de ontem Não ganha nada Não ganha nada E gostar a passar É para o chatice A vida torna-se chata O ser humano tem que estar Ocupado Ocupado A fazer aquilo que é preciso Trabalhar Viver Construir É, tem que ser Qual é a tua freguesia? Eu moro na Canaço de Joaquim Alves Ah, moro na Canaço de Joaquim Alves Aham E Vives o quê? Estás casado? Estás solteiro? Estás solteiro Estás solteiro? Mas gostavas de arranjar uma rapariga também? Uma namorada? Gostava sim senhor O que é que te falo? Mas aí está Tantas mulheres Havia 7 mulheres para cada homem Agora já passou para 11 mulheres para cada homem Não é nada fácil Não está fácil? Eu tenho que ir para essa coisa que o senhor fez A Horta do Amor A Horta do Amor A Horta do Amor É bom, mas isso é Olha, já resolvi 5 casos 5 casos Já estão todos encarreiradinhos Todos já têm as suas namoradas Eu tenho que ir para lá para ver se nisso Tu que idade é que tens? Eu tenho 34 anos 34 anos E 34 anos E um rapazinho trabalhador Um rapazinho sério Trabalho para o senhor Carlos Lima da Praia Para o senhor Carlos Lima E a falta de sol para seres mais felizes ainda Para estar sempre a sorrir É uma rapariga É uma rapariga É uma rapariga Sempre arranjo uma rapariga Tu tens 34 34 anos E gostavas de arranjar uma namorada para que idades? É para a minha idade Mais ou menos 30 anos 30 anos 30 anos 30 anos Dos 30 anos Dos 25 anos Aos 40 anos Uma rapariga mais ou menos para aí era? Sim sim Uma rapariga que estremeasse E que cuidasse de ti e tu dela Não é? É sim sim E é uma mole Já sabem que tem aqui esse rapazinho Como é o teu nome? Meu nome é Fernando O Fernando Está aqui Pronto para receber o amor De uma jovem de 25 aos 40 É ou não é? É sim sim E Tu gostavas de fazer uma vida E ter Gostava de fazer uma vida E depois de ter filhos Não era? Quero ter filhos É Fiz sempre assim Sou um gajo que trabalha Também trabalhei E um gajo sozinho Também é um achatício Um gajo sozinho Pronto Só um gajo assim Sozinho Sozinho E tu é que fazes a tua comida? Eu faço a minha Meio de jantar Eu faço tudo Portanto então Se tiveres uma namorada E ela ficar doente Tu já sabes cozinhar Já sei cozinhar Sei tudo É que sou um gajo que sei tudo Trabalhar com magnas Sei tudo Ah sim Eu antes de ir para as relvas Estive na lavoura Na doceta Agora vou para a minha conta O arranjo Eles não querem trabalhar Ah não querem Epá Mas que que dia O arranjei dois Para vir para aí Trabalhar para mim E eles não querem Isso está mal Mas então como é que essa gente vive Como é que Sabes como é que vive Eu rumo e de mim Ah mas que dia Estão a Isso quando acaba o governo Estou para ver isso Então o governo O governo está a incentivar O pessoal a ser malandro Não é Todos aí Isso está mal E aí quando chega o arranjei dois Não querem trabalhar E quando chega às 5 horas Vem pedir se guias Ah isso não se pode Não se pode dar também Porque se eles tivessem duintins Para já O duintim Não sequer devia fumar Nem o duintim Nem o soldoável Mas Então Mas então Sem quererem trabalhar E vir pedir cigarro Já que é mau Não querem trabalhar É bom O pessoal Não sei que medo Que essa gente tem Trabalha Aumentas A horta do amor A gente faz aqui A horta do amor mesmo É o nosso amigo Fernando Está aqui com 34 anos Está solteiro E inquieto da sua vida Para arranjar Uma rapariga Também mais ou menos Para a idade dele Mais coisa Menos coisa Mais ano Menos ano Interessa estar Com as condições Portanto Com as dobradiças Bem oleadas Não é? É sim E o Fernando Que dá uma vida Espetacular a ela Amor e carinho Beijos e abraços Fernando É não é? É sim Saíres de casa De manhã Para ter trabalho É sim Ela se não tiver a trabalhar Fica a fazer o cafezinho Em casa À noite Tenho a sainha Prontinha E o amor Prontinho Para a ação Para a ação O que é que fazes Querem melhor É ou não é Fernando? É sim E então Portanto já sabe Ó Fernando E Tu tens Tens telemóvel Para elas telefonarem Para ti É sim Qual é o teu número? Diz aqui o teu número É Eu agora Tenho que tirar daqui Tirei daí o teu número Que é para a gente Meter A coisa Que eu quero te ver Encarreiradinho Em pouco tempo Em pouco tempo Quero te ver Encarreirado Que é para Entrar daqui O roupazinho Que eu fui ao ui Para ele meter sempre aqui Ah Deixa-me ver Encosta mais para aqui Assim Olha É o 927200538 Portanto O nosso amigo Fernando Tem aqui o seu Telemóvel Prontinho Para receber Chamadas Amorosas De pessoas Que queiram Um jovem Pronto Para a ação Para o trabalho E para tudo É ou não é? É sim Seguiu Nem tenho medo de trabalhar Toda a vida Trabalhei Exatamente Comecei a trabalhar Com pincel anos Deu certo nas vagas Apesar do carril É ou não é? É ou não é? Acabou O meu gajo Tem que se derra É ou não é? Tem as minhas Tem máquinas Tem bezeres Tem cabras Tem folhas Tem tudo Portanto A mulher que for viver contigo Não vai passar fome Nunca passa fome Nunca passa fome Nunca passa E é pá Isso tem todas as condições Para dar certo Espero Fernando Que eu vou meter o teu número Também lá no vídeo E espero que em breve Com o dia que passo por aqui Tu digas Já arranjei aqui uma moça Já estou a viver com uma moça Espero e fico contente Que seja assim Porque o ser humano Foi feito Para viver em conjunto Com o homem e a mulher Para estarem juntos Não é separados Não ajuda E eu fui capinha Ah também foste capinha? Teve a dizer Chamei todos também Ah sim? O irmão Areias Ah é O teu irmão é o Areias? O irmão Areias O Areias Que mora na Fonte Pastar É só amigo com ele Onde é que ele está? Lá na Fonte Pastar Ah para o Areias Está sempre para lá Já agora está de Deus Agora está melhor Ah mas isso é a juventude É Sabe como é? Quando o gajo O senhor manda trabalhar Onde é que ele trabalha? Ah mas quando o gajo é jovem Eu também fiz muita asneira Quando era jovem E depois interessa Não é quem bem começa Mas quem bem acaba É Vem ser conseguido Na Horta do Amor Ah gostas de ver aquilo? E o senhor lá na Já não sei Nesta refusão também Às vezes eu vejo Vejo de refusão Ah o meu é uma alegria A gente temos que viver A vida curta Temos que viver com alegria Oh Fernando então Fica aqui Já está dito E espero que em breve Tenha boas notícias tuas Isso vai para a refusão não? Vai vai Ora um abraço Um abraço para o senhor Um bom fim de semana E ficas aguardando E ficas aguardando então Os telefonemas Ok Fernando Adeus Para a saúde Amanhã já vai para a televisão Amanhã já vai para a televisão É A gente Estamos aqui na praia A Horta do Amor Fica no Raminho Mas a gente É a Horta do Amor Mas o amor está espalhado Por todos quantos E é em toda a ilha O amor anda no ar E em todo lado É a Hora do Amor E é a Hora da gente Refazer uma vida E fazer uma vida Portanto Fernando Espero que em breve Tenha sorte Sim senhor Ok um abraço Cheguei a uma ilha Um dia de madrugada Já bem preparado Para filmar uma dourada Entrei no arreal Comecei na brincadeira Vi logo no local Que estava na terceira Eu já comi limão Eu já comi ameixa Só não te coma a ti Porque a menina não deixa Eu já comi limão Eu já comi ameixa Só não te coma a ti Porque a menina não deixa Ai menina Ai 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 Aguenta Para ti Para ti Oh imigrante E vives longe Distante Da tua pátria Primeira Percebe 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 com amizade Um abraço de saudade Este amigo da terceira Percebe 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 com amizade Um abraço de saudade Este amigo da terceira Percebe com amizade Percebe com amizade Percebe com amizade